Música O prefeito Jonas Donizete sancionou a lei proposta pelo vereador André Von Zubem para regulamentar os food trucks e food bikes. Agora esses empreendimentos passam a pagar uma mensalidade pelo uso do espaço público. A minha lei tenta ajudar isso. Ela tenta aprovar a possibilidade deles serem instalados em locais públicos desde que autorizados pela prefeitura. Então a nossa lei aprova, depois vai ter a regulamentação da prefeitura que provavelmente vai ser feita pela CETEC que vai dizer aonde pode ter e qual é o critério para que eles possam utilizar esse lugar sem atrapalhar os demais funcionamentos, seja da rua ou da praça. Essa modalidade de negócio começou em São Paulo em 2014 e já se espalhou por todo o Brasil. Para o parlamentar, a lei vem para regulamentar o que a população já aprova. O que a gente percebe é que aonde você faz um evento e tem o food truck você tem uma aceitação muito grande da população. Então isso já está comprovado. Outras cidades também têm feito isso. Nessas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles já têm essa lei. Então nós estamos querendo também que Campinas tenha essa lei para poder possibilitar que mais esse serviço de alimentação com qualidade seja oferecido para a população. Com baixo investimento, os food trucks já representam 2% dos empregos no ramo de alimentação. Segundo o SEBRAE, agora com a lei, também devem seguir as normas sanitárias para manipulação e venda de alimentos. Tchau, tchau.